Oi tudo bem com você? A ideia hoje é este calendário do advento super lindo e fácil de fazer reaproveitando rolos de papel alumínio. Então vamos ao passo a passo. Para esta peça uso 4 rolos no tamanho natural, 4 rolos que eu cortei 8 centímetros em uma das extremidades, 2 rolos cortados ao meio. Revisto cada rolo com feltro e não é necessário passar cola em toda a extensão. Uno os rolos desta forma. E é só fazer a montagem assim. E um rolo cortado em 4 partes para o pezinho. Agora colo dois pedaços de fita com aproximadamente 30 centímetros em um quadrado de feltro vermelho com 9 centímetros de lado. Coloco a guloseima e passo as pontas das fitas por uma miçanga. Coloco a gulose e passo a dar dön 50 centímetros de fita com Godzilla antes. Se inscreva no canal, slowing the sound of the people into the world. Coloco a guloseima e passo as pontas das fitasioide위am. E então a cabeça. O chego é a nerda de fita com Godzilla mais importante. Cação a guloseima e passo as pontas das fitas e com a grandeza. Pegas clama até a 20 centímetros de fita com a cabeça ali compared a 150 centímetros de echt quadras. Com alguém que일 a própria misturos sobre calamidade com a carne e mão, Para o dia, dois pedaços de papel branco. E é só distribuir desta maneira. Para finalizar, revesti mais um pedaço de 9 cm de rolo de papel alumínio. Coloquei um acabamento em uma das extremidades e um enfeite. E pronto! Não ficou lindo? Espero que você tenha gostado. Beijo grande e até o próximo!